Cabeça pra cima 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 não mencionou aqui, que a gente sabe também que é muito prevalente, é a droga. A pessoa, às vezes, não inicia pela prostituição, ela inicia pela droga. Depois, para sustentar o vício, é que ela começa a se prostituir. Não sei se foi assim também para você, mas você achava que não podia mudar. O que aconteceu para essa mudança iniciar? E já, já, a gente vai ver bastante a Thaís, porque ela está dando justamente com isso. Então, na verdade, assim, eu comecei a me envolver na prostituição e comecei a me ver com drogas e, automaticamente, fui traficante para poder trazer comodidade para os clientes. E, assim, na verdade, eu, de direto, não foi Cristo o caminho que me fez a levar. Foi uma pessoa que eu conheci, conheci desde a adolescência, comecei a me envolver com essa pessoa e ele falava que não ia ter relacionamento sério comigo por causa do mundo em que eu vivia. E eu, por eu estar gostando dele, que nós somos muito carentes, a gente gosta fácil das pessoas, então eu comecei a me envolver com ele e resolvi largar, né? Me programei, trabalhei alguns meses, me programei e larguei. E, quando eu larguei, ele não quis ficar mais comigo, né? E eu fiquei, assim, frustrada, eu não sabia o que fazer e foi aí que eu aceitei Jesus dentro do meu quarto. Eu, naquele desespero todo, eu fui, dobriu meu joelho e entreguei minha vida para Cristo naquele momento, no momento daquela dor, né? E hoje estou, né? Até hoje, tenho que... Você permaneceu firme. Permaneci firme, é, pela glória de Deus, eu permaneci firme e hoje estou aqui, né? Contando isso para as pessoas, porque foi uma experiência muito grande, porque hoje eu vivo a paz de Cristo na minha vida. Uma coisa que eu não tinha, que eu buscava dinheiros, buscava bens materiais e hoje eu vivo aqui na Terra para poder viver na vida celeste, né? Foi até o que o meu pastor ontem estava pregando e que a gente tem que trabalhar hoje aqui na Terra para poder viver na vida celeste. Então, foi isso que aconteceu, né? Eu larguei tudo por causa dele, mas assim, Deus já estava tendo um propósito na minha vida. Estava, estava, estava. E ele tinha coisas, algo melhor, tem para fazer. Quanto tempo faz isso, Cássia? Foi em 2011. Caramba. 2011. Caramba, três anos, já caminhando para quatro anos. Três anos. Como Deus faz. Verdade. E te manteve ali firme e forte. É, eu estou firme até hoje e assim, hoje eu tive conhecimento... O acolhimento da igreja, que para mim é um outro desafio, como é que você sentiu isso? Então, eu fui procurando, né? Foi assim, eu citei Jesus e comecei a procurar igrejas que eu pudesse ser acolhida, né? E foi através desse rapaz que eu conheci a PIB de André de Araújo, em Nova Iguaçu. O meu pastor, o pastor Alex, tem uma cabeça totalmente aberta e lá também tem um projeto Celebrando a Recuperação, né? Que trata das pessoas, que é falado como a vida machuca e Deus cura, né? Celebrando a Restauração, a gente pode falar da nossa vida, que é um grupo fechado, que não fala para ninguém. E aquilo foi me tratando e as pessoas foram me acolhendo, né? De braços abertos. E hoje você é uma corretora de imóveis. Sou uma corretora de imóveis. Quer dizer, o inimigo que apitava no teu ouvido, não, não tem jeito, não tem outra profissão para você, não tem outro jeito, tem, está aqui você hoje. É, hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Salve o Cristo, se sustentando, vivendo a sua vida muito lindos. Dona Abel, obrigada. Obrigada. Daís, como é que essa questão da abordagem, de se aproximar de alguém que está naquela vida e você percebe que na maioria das vezes, porque não vê a alternativa? Ou tem pessoas que querem estar mesmo, não querem sair, mas ou a maioria das pessoas tendo a alternativa, elas querem sair, elas buscam saída? É, muitas dessas mulheres, elas às vezes forjam, né? Estar bem, elas dizem estar bem e relatam estar muito bem e quando você vai acompanhando ali, elas começam a demonstrar contradições, né? De que nem sempre é tão bem assim. Ainda mais quando você entra na questão da família, né? De estrutura com os filhos, com parentes, ela começa a demonstrar que tem essa carência. Mas em virtude da, como nós já dissemos aqui, né? Da facilidade, que nós sabemos que não é fácil. Permanece, perdura, né? Porque é um ganho... Não consegue sair. Exatamente, né? Porque é um ganho que vem com valores altos, num curto tempo, né? E aí a pessoa não se vê, talvez, num trabalho em que ela tenha que acordar tão cedo, ter que passar, né? Por aquela questão toda, voltar tarde para casa, não participar de algumas atividades do seu lar, com a sua família. E também é hoje como uma renda, né? Tem muitas famílias que têm a consciência de que mães participam desse ato, né? Dessa profissionalização e são totalmente conscientes. Maridos que falam tchau, que beijam a esposa e abençoam a esposa e têm a consciência de que ela está indo se prostituir. Nós temos casos desses. Claro que a gente sabe, houve esse relato que é tão infeliz e tão triste de alguém que às vezes pode ser a mais bem tratada na rua. Mas a gente sabe que tem muita mulher também que é muito maltratada, tratada com muita violência também na rua, na prostituição. Pô, gente estranha, que é coisa estranha, enfim. É um risco constante, sem falar do risco propriamente para a saúde e da cultura. Tolerar um tratamento difícil de uma pessoa que não é seu sangue, você aceita muito mais rápido do que a sua família mesmo fazer isso com você. Você filtra melhor aquilo. Tem todo, por trás de cada pessoa, de cada caso, existe... Porque é uma normalidade... Você tem que ter muita reflexão. Muita reflexão. Há uma normalidade no estranho te tratar mal. É, verdade. Agora é incompreensível a sua mãe, o seu pai, que deveria te acolher, lhe tratar mal, lhe violentar. Há uma dificuldade nesse entendimento, né? Claro, claro. Então, é fácil, fora as parafilias, né? Que são pessoas que só conseguem sentir o prazer mediante isso. Ao esbancamento, a humilhar a outra pessoa e questões inusitadas, né? Como a gente sempre toca, a RAI sempre toca, a questão de pessoas que têm a necessidade de passar fezes no corpo de uma outra pessoa para poder sentir ereção, né? Então, tem todas essas questões, todos esses nuances, né? É verdade. Aos quais essa pessoa é exposta num caso como esse. E a gente está aqui falando do resgate, de como tirar, como sair. E a gente vai voltar agora falando especificamente da Casa Magdalena, que inclusive está diante de um desafio que vocês vão poder apresentar aqui. Acho que é um momento muito especial e importante. E eu espero que seja frutífero da gente poder compartilhar. E eu espero também que a gente esteja encorajando pessoas a tomar uma posição. Porque a gente vê que é uma questão complexa, que envolve muitos fatores. Fatores emocionais, familiares, fatores de dependência, fator financeiro, econômico, espiritual. Porque um inimigo vem para matar, roubar e destruir o nosso tesouro, o seu tesouro, a sua dignidade, a sua paz. É verdade. Mas Cristo veio dar vida. Também. E só ele pode. Ele tem poder para libertar. Ele pode. Ele pode fazer o que ele fez com a Cássia. Engraçado que ela recorreu a ele no quarto dela sozinha. Foi, foi sozinha. E ele veio. Veio. Veio de estar aqui agora dentro de mim. Amém. Coisa linda, né? A gente volta já já. Cabeça pra cima Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais fácil. Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim E aí Mais, mais paz de Deus pra mim